Uma excelente aula com vocês, Victor Palandi. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Victor. Vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui da minha jornada, mas não só isso. Eu quero mostrar como vocês também podem aproveitar todo o potencial que a gente tem hoje na palma das nossas mãos, né? Quem aqui passa o dia inteiro no celular? Inclusive... Não? O que é isso? Ninguém usa muito celular aqui? Ah, beleza, vai. Então, galera, porque hoje tudo é computador, né? Tudo é internet. A gente vê TikTok, Instagram... Antigamente era Facebook, né? Na minha época, né? Começamos a ficar velho já. Na minha época, era MSN. A MSN, né? Para os mais antigos aqui, podia chamar a atenção do outro, assim, né? Então, o outro não respondia, dava vácuo. Você ia lá e mandava um zzzz na tela, assim. Era muito chato, mas funcionava. Hoje em dia é só vácuo mesmo, né? E, bom... Eu comecei com internet há muito tempo. Comecei lá em 2009. 2009, é. Meu pai trabalhava muito com computador. Eu nasci na periferia de São Paulo, na Zona Norte. E lá eu tive uma infância difícil. Então, eu acabava me refugiando no computador. Quando eu era, depois, mais jovem, era início da internet. Internet discada ainda. Tinha que entrar no computador, na internet, depois das duas da tarde. Porque contava um pulso só de ligação. Um pulso, o que que era? A cada quatro minutos, né? Três minutos, você pagava uma taxa. Então, imagina, né? Você ficava três minutos e pagava um dinheiro. Mais três, pagava outro dinheiro. Era pior que lan house. Hoje em dia, né? Nem tem lan house mais. É... Tem ainda? Tem? Ah, em São Paulo não tem muito mais, não. E aí, você tinha que entrar e aproveitar o máximo. E eu entrava duas da tarde lá e queria ficar o dia inteiro no computador. Aí eu percebi assim, pô... O que que eu posso fazer aqui que vai me render alguma coisa? Opa! Quebeu tudo aí? É... Deve ter que dar uma olhada lá. O... Então... Aí, galera. Aí eu entrava no computador e eu falava assim, nossa, o que que eu posso fazer aqui, né? Aí, na minha época, eu queria virar jornalista, né? Era meu sonho, assim. Eu queria virar jornalista esportivo. Porque eu queria ficar falando de futebol o dia inteiro e ganhar dinheiro pra isso. Imagina! Que beleza, né? O cara lá, você fica assistindo futebol na TV, o cara fica sentado comentando. Eu faço isso de graça no bar e eu tenho que pagar a conta no fim. Os caras fazem isso e recebem o salário. Eu pensava, porra, bom demais, né? E... E com isso, eu acabei escrevendo na internet. Quem é que gosta de escrever? Escrever, escrever... Pô, hoje, então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu quero trazer ideias e profissões e maneiras, hoje, de seguir uma carreira online. Então, com a escrita, vamos lá, primeira. Isso tem diversas formas. Hoje, é possível ser redator online. Redator online foi como eu comecei. Eu comecei com redator online e eu ganhava um valor por cada texto que eu escrevia. Então, um blog me contratava, eu cobrava lá X reais, escrevia o texto e ganhava esse dinheiro. E hoje, isso também ainda funciona. Então, pra quem gosta de escrever, é uma ótima maneira de estar exercitando a escrita e, ainda assim, ganhando um dinheiro com isso, tá? Então, escrita é uma primeira forma. Outra maneira, eu também tenho dois livros, né? Eu tenho esse branquinho aqui e tenho esse vermelho aqui, com preto. Eu até falei com o diretor aqui de deixar na biblioteca pra vocês, quem quiser depois ler, tá? E esses dois livros aqui, eu lancei eles sem editora. Eu lancei pela internet. Então, hoje, é possível quem gosta de escrever, quem tem o sonho da escrita, ganhar também uma carreira como escritor pela internet sem depender de editora. Ou seja, qualquer um aqui pode ser um escritor independente. Isso é uma porta muito grande que a internet tá abrindo pra gente. Então, os meus livros eu lancei sem editora. Outra forma também com a escrita é estar trabalhando também hoje com inteligência artificial, que também é uma das coisas que o vereador Ratano até pediu pra eu focar bastante e trazer na minha plataforma. Inteligência artificial, gente, é algo novo, começou a se tornar mais popular, foi aberto ao público em fevereiro desse ano. Então, vocês estão pegando o início de uma revolução. Como se fosse o início da internet e o início da inteligência artificial que vocês estão pegando do início. Então, também lá na plataforma vai ter um material sobre o chat GPT, que é hoje a principal plataforma de inteligência artificial que existe. E, se vocês conseguirem, se vocês gostarem de trabalhar com isso, poxa, vocês vão aproveitar muito uma nova onda de profissões que vão surgindo. Porque, se a gente for pegar na aula de história, né, no início da industrialização, um monte de emprego acabou sumindo, porque as indústrias surgiram fazendo um monte de trabalho que as pessoas faziam e as máquinas puderam substituir. Então, a gente está pegando uma transformação como essa. Quais novas profissões que vão surgir com a inteligência artificial e quais profissões que vão ficar desvalorizadas. Mas, acima de tudo, gente, eu queria trazer também aqui uma visão de alguém que, como eu, não gostava de escola, foi expulso da faculdade. Pois é, fui expulso da faculdade por eles me dizerem que eu era um péssimo aluno. Então, assim, como que eu acabei encontrando um caminho na minha vida? Eu encontrei um caminho na minha vida porque eu percebi que, para ter sucesso profissional, tem que fazer o que gosta e o que tem vocação. porque muita gente cresce com a pressão de escolher as profissões que são sempre as mais populares, as mais famosas. Então, para ficar rico e bem de vida, tem que ser médico, ou advogado, ou engenheiro. E sempre acaba indo para as mesmas profissões. Mas, o que vocês gostam de fazer e o que vocês sentem prazer em fazer? Essa é a grande questão. Porque, se vocês fizerem o que vocês gostam e o que vocês se dedicam, vocês vão conseguir colocar muito mais energia naquilo e ser diferenciado. Não existe profissão que paga mal ou profissão que não dá certo. Existe a profissão que você não se adequa. Por exemplo, um professor faz isso por vocação. Ele gosta de ensinar. Eu sou professor há bastante tempo no digital. Os professores aqui trabalham porque eles gostam de estar com vocês. Eles gostam de sentir a energia. Eles gostam de saber que estão mudando o futuro de vocês. Então, quando você escolhe aquilo que você gosta, o caminho é muito mais fácil. E é muito mais prazeroso ao longo do tempo. Então, quando eu percebi isso, foi quando eu consegui, de fato, me entregar para a internet. Porque eu entrei na faculdade na Federal de Economia. E, gente... Opa! E eu não suporto números, né? Eu era muito ruim de números. Então, eu não conseguia passar da matemática básica na faculdade. E eu falava assim, caraca, né, meu? Eu sou muito burro, né? Eu pensava. Mas a questão não é ser burro, não. A questão é o que você faz muito bem que pode ser potencializado. Até uma questão para vocês refletirem, tá? Opa! Uma questão para vocês refletirem é... O que vocês fazem muito bem? Qual é a habilidade que vocês têm que é diferenciada, que vocês podem levar para um outro patamar? O que vocês gostam de fazer que vocês podem trabalhar ainda mais nisso para ser fora de série? Essa é a grande questão, esse é o grande ponto. Então, quem aqui gosta de matemática pode se esforçar ainda mais na matemática para conseguir se sobressair e ser muito mais bem sucedido e mais feliz profissionalmente. Quem gosta da escrita tem que se dedicar mais à escrita. Porque, a partir do momento que a gente tenta ser bom em tudo, a gente acaba que não é bom em nada. Vamos pensar no médico. Qual que é o médico mais bem pago? É aquele que faz todas as cirurgias ou é aquele que é especialista em um tipo de cirurgia específica? É aquele cirurgião que é específico em joelho. É um cara que ganha muito dinheiro. Por quê? Porque ele dedicou uma vida inteira para saber sobre joelho, para ser o melhor naquela área do corpo. A mesma coisa se a gente for pegar fisioterapeuta, nutricionista, advogado mesmo. O advogado que vai saber todas as leis, ele vai acabar não sabendo nenhuma. Aquele que foca em áreas específicas do direito, vai acabar ao longo do tempo tendo mais sucesso, sendo mais bem pago. Então, uma empresa que está com um problema de imposto, ela vai no advogado que sabe tudo ou vai no advogado que sabe tudo sobre imposto? Tudo sobre imposto, mesmo que ele não saiba muito bem as outras coisas que não seja área dele. Então, qual é a especialidade de vocês que vocês podem se dedicar, a partir de hoje, para conseguir, ao longo dos anos, sobressair e crescer? Hoje, muita gente olha para mim e fala assim, nossa, Victor, mas você é jovem, você tem dois livros, mais de 20 mil alunos, e fez um monte de coisa, mas é porque eu comecei isso em 2009. Então, já são 14 anos aí fazendo. As coisas não vêm do dia para a noite. Precisa de constância. E você só consegue constância fazendo aquilo que você tem de prazer, aquilo que você gosta de fazer. E uma coisa assim que eu fiz ao longo do tempo foi sempre ensinar. Mas eu pensei, cara, como que eu posso impactar ainda mais a vida da galera e falar com jovens que ainda vão escolher o seu futuro. E é por isso que eu até falei com o Ratano. E acho legal estar com vocês aqui, que são de segundo ano, né? Terceiro ano, então aí faixa dos 16, 17 anos. Por quê? Porque vocês ainda vão trilhar todo um caminho profissional pela frente. Então, talvez eu não possa mudar o mundo, mas se eu conseguir ajudar algum de vocês aqui a ter mais clareza, já vai ter sido muito bom para mim, tá? Então, o Instituto Vitor Palandre aqui é o dia 1, né? E com o tempo aí espero que cada vez mais ele cresça e possa ajudar vocês. A gente vai estar rodando daqui a pouco uma folha que é para quem quiser acesso à plataforma de cursos online que eu estou disponibilizando de graça, tá? Como ele falou, não tem pegadinha, não vou vender nada lá. É realmente um negócio beneficente. Porque eu vim também da periferia, eu vim da Zona Norte de São Paulo, eu estudei em escola pública, então eu também quero devolver isso para a sociedade, beleza? Mas preencham apenas se vocês realmente quiserem, tá? Aqui não estou dando nota para ninguém, não estou cobrando matéria de ninguém. É assim, quem quiser, coloca lá porque vai estar disponibilizado e pode estar estudando, beleza? Outra questão também que eu queria trazer aqui para vocês é em relação ao futuro, o que a gente pode estar esperando do futuro, tá? Gente, é muito louco a mudança que está acontecendo e é legal a gente ficar de olho nela. Por exemplo, hoje a inteligência artificial, quem aqui já é familiarizado? Já mexeu em alguma coisa, já viu algo de inteligência artificial? Certo, poucas pessoas. Hoje, a inteligência artificial, ela faz praticamente de tudo o que é possível. Então, se você entrar lá na inteligência artificial e pedir uma dieta, ele vai te trazer uma dieta. Se você falar assim, ah, eu tenho diabetes, alergia a glúten, estou acima do peso, preciso emagrecer e monta uma dieta. A ferramenta vai montar uma dieta. Então, ela está fazendo o trabalho de um nutricionista. A ferramenta, se você pedir para ela fazer um contrato, ela vai fazer um contrato. Então, ela está fazendo ali um papel de um advogado. Se você pedir para essa ferramenta montar um treino de musculação específico para diversos problemas ali. Ah, tem um hernia de disco, tem um problema no joelho, ele vai conseguir montar um treino personalizado. Então, ele vai estar fazendo o papel do personal trainer. Se você pedir para ele te montar, para ele estudar o seu corpo, estudar as coisas e montar um guarda-roupa para você, um armário, as roupas que mais combinam tudo, ele vai fazer. Então, ele vai entrar até em moda. Se pedir para ele fazer mapa astral e ascendente e qual signo combina com qual signo, ele vai fazer. Cara, então, com a inteligência artificial, a gente está vivendo um momento em que a máquina pode responder praticamente qualquer pergunta que a gente faça. E aí entra a questão. Como que vai ficar o futuro das profissões com uma ferramenta dessa? Como que vai ficar o nutricionista? Como vai ficar o jornalista vendo uma ferramenta e escreveu o texto? Como vai ficar quem faz contrato vendo uma ferramenta fazendo o contrato automaticamente? E essa é uma questão que nem eu sei responder, porque o negócio foi lançado em fevereiro. A gente está aí em agosto, vai começar setembro. Então, são aí sete meses só de ferramenta e a gente vive momentos incertos. A gente vive momentos em que, beleza, a ferramenta faz dieta, mas ela consegue fazer de um jeito tão bom, tão meticuloso e tão certeiro quanto um nutricionista que passou anos estudando na faculdade? Será que é confiável? Mas mesmo que não seja confiável, será que as pessoas vão usar? Porque essa é uma questão. Mesmo que a ferramenta não faça tão bem, vão ter pessoas usando e isso vai estar mexendo com a sociedade. Então, galera, como que a gente vai nos próximos anos lidar com essa transformação? Como que a gente vai se diferenciar e se sobressair sobre uma máquina que é capaz de responder praticamente qualquer pergunta que você faça? Teve um caso muito interessante que saiu nos jornais, que usaram a inteligência artificial para colocar um casaco de frio no Papa. E aí essa foto rodou como se fosse uma foto verdadeira. Ah, o Papa de casaco. E não tinha nada de Papa de casaco, foi feito na inteligência artificial. Então, a imprensa toda acabou noticiando algo que nunca existiu. Só que era tão perfeita a imagem que as pessoas se enganavam. Teve outro caso também muito interessante de um fotógrafo que ganhou um concurso de fotografia sem ter tirado a foto. Ele simplesmente fez com a inteligência artificial aparecer uma foto e mandou para o concurso e ele ganhou esse concurso. E o objetivo dele foi mostrar exatamente, galera, até que ponto os concursos de fotografia agora são confiáveis, sendo que eu ganhei um concurso sem nem ter feito a foto. Então, olha como a gente vive esses momentos. A Itália, por exemplo, chegou a bloquear as ferramentas de inteligência artificial. Então, como que o Estado, como que os países vão lidar também com isso? Porque hoje, não sei se vocês já viram, é muito louco. Vocês podem jogar, por exemplo, áudio. Vocês podem colocar a voz de vocês no computador e ele vai falar com a sua voz. Ele vai pegar o seu jeito de falar e vai fazer você falar qualquer texto. Então, a máquina pode fazer você dizer tanto um vai Corinthians quanto um Palmeiras não tem mundial. É... Então, galera, é muito louco isso porque, imagina, você vai falar assim... Opa! Ó galera, então é muito louco porque a gente vai estar falando com uma máquina e essa máquina vai estar falando o que ela quer com a nossa voz. As possibilidades até mesmo criminais, as possibilidades até mesmo de má índole, má fé, elas estão crescendo muito com isso. Pode pegar a voz do Faustão, pode pegar a voz do Silvio Santos, você pode fazer ele falar qualquer texto, qualquer coisa. Então, são momentos aí que a gente está vivendo que eu quero justamente abordar também na plataforma para ir atualizando à medida que as coisas forem acontecendo. Então, assim, a minha dica para vocês que estão nesse momento, estão pegando essa onda agora, para vocês se diferenciarem e conseguir largar na frente, é começarem a se habituar com essas ferramentas. Então, quem quiser, tá? Uma lição de casa opcional é criar uma conta no chat GPT, tá? O chat GPT é de graça, vocês conseguem usar no celular, no computador e comecem a fuçar nela, comecem a mexer nela, fazer perguntas, interagir. É, a minha ex-namorada até me chamava de louco, né? Porque ela falava assim, você fica conversando com essa máquina, né? Essa máquina aí, você tá parecendo aqueles malucos de filme. Mas por que, cara? Porque a máquina, ela vai conversando com você e pode virar seu consultor, pode virar seu amigo, sua secretária, pode fazer de tudo, pode te dar modelo de produtividade, pode fazer várias coisas que estão facilitando a nossa vida. E aí, é o que eu quero também mostrar para vocês, as possibilidades, olha só, as possibilidades de estudo também, gente, as possibilidades de estudo. Hoje, olha só que da hora, vocês podem, por exemplo, pegar 5, 10 PDFs, 10 livros digitais de assunto X e jogar numa ferramenta e pedir para essa ferramenta te trazer os principais pontos, os principais aprendizados, quais são as questões mais importantes daqueles conteúdos. Então, até mesmo o estudo agora ficou acelerado. Ah, Victor, significa que eu não vou mais precisar ler um livro? Não, não significa isso, porque você vai ler um livro, você vai pegar os detalhes, as nuances, vocês vão pegar muito mais informações do que algo resumido. Mas concorda comigo que se vocês, por exemplo, num ano, for ler 5, 10 livros agora, vocês podem aumentar para livros resumidos, pontos importantes, para 50, 100, 200 livros no ano, né? Então, quais são as possibilidades de estudo que abre para quem quer se destacar? Então, hoje, quem está realmente buscando um sucesso, buscando um crescimento profissional hoje com essas ferramentas, pode acelerar também o aprendizado e vocês podem estudar muito mais com menos tempo e, às vezes, até menos energia. Tudo vai do quê? Da fome. Então, qual que é a fome que vocês têm para o futuro, né? E eu estou aqui para mostrar as possibilidades, mas a execução vai de cada um de vocês. Hoje, a escola, a escola, ela te obriga a muitas coisas. Então, ela te obriga a fazer lição de casa, a fazer trabalho, a fazer prova, tirar nota. Por quê? O papel da escola é colocar a gente nos trilhos. Mas, quando vocês saírem daqui, não vai ter mais escola pressionando. O que vai estar pressionando vocês vai ser boleto, conta para pagar, vai ser leitinã da criança, do filho que vocês vão ter, vai ser aluguel, conta de luz. Então, hoje em dia, a pressão da escola, a pressão da professora, da diretora, do diretor, é uma. É pensando no bem de vocês e mantê-los no trilho. Mas, quando vocês saírem, vai ser como tirar as correntes e falar assim, toma, vocês estão aí para a vida. E a vida é de cada um de vocês. Então, o que vocês vão ter, querer para o futuro, vai de vocês. E não vai ter mais ninguém para cobrar nota. Não vai ter mais ninguém para ficar cobrando o resultado de vocês. Então, o momento de vocês realmente começarem a ver o futuro é agora. Pensar na faculdade, pensar no trabalho, mas, acima de tudo, pensar aonde vocês querem ir, aonde vocês querem chegar. Porque, anualmente, entram milhares e milhares de pessoas do terceiro ano para a faculdade. E aí tem um monte de vaga de emprego sendo disputada pelas pessoas que estão surgindo no mercado de trabalho. Quem quer ficar com as melhores vagas? Quem quer os melhores trabalhos? E, para isso, a gente precisa estar de olho no futuro. Estar de olho nessas profissões que estão surgindo, nessas possibilidades que estão aparecendo. Eu cheguei a ter um emprego de três dias antes de empreender de vez. Esse emprego de três dias foi a melhor coisa que aconteceu, foi não ter dado certo. Porque, naquele momento, eu percebi que, se eu dependesse de outras pessoas, se eu dependesse de um emprego, para mim, naquele momento, não daria certo. E foi quando eu arregacei as mangas e percebi que o futuro só dependia de mim, estava nas minhas mãos. Então, vocês têm aqui a possibilidade de... O diretor falou que tem sala de informática, tem biblioteca. Acredito que a maioria de vocês, a totalidade, tem acesso à internet também. Então, galera, a gente tem as ferramentas nas nossas mãos. Eu, em 2005, por aí, eu tinha que usar a internet de escada e usar só depois das duas horas da tarde, num sábado. Vocês podem usar a internet todos os dias e estar consumindo um monte de conteúdo. Então, que tipo de conteúdo que vocês vão consumir a partir de hoje, a partir do próximo ano, na faculdade? É tudo questão aí do que vocês desejam para o futuro de vocês. Beleza? Deixa eu ver que horas são aqui. Nove e meia. Bom, então, para já ir encerrando também esse nosso bate-papo aqui, queria levantar também uma questão que é essencial a gente entender para o mercado de trabalho, para o futuro. Cada vez mais o mercado de trabalho está fluido. Então, antigamente, a gente via muitas pessoas... Meu pai, por exemplo, ele está há 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia, alguém ficar 30 anos na mesma empresa é praticamente impossível, né? Eu diria muito difícil. Porque hoje, a gente tem o home office, pode contratar pessoas de outros estados, de outros países. O marido da minha prima estava trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, daqui de São Paulo, do estado, né? Sem nunca ter ido para lá. Então, hoje em dia, a gente abriu uma fluidez muito grande de trabalho. Uma pessoa não está performando, ou eu não gostei da forma como ela falou comigo, eu posso simplesmente trocá-la por outra e vai ter muitas pessoas querendo aquela vaga. E aí a gente vê o quê? A gente vê que a estabilidade, ela não existe. A estabilidade não existe. Então, arrumar um emprego e ficar tranquilo de boa nele não é mais uma opção hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem que matar um leão por dia mesmo, de fato. Então, como que vocês vão também lidar com isso, com a questão de continuar estudando, continuar se aprimorando, com a questão de especialização? O que eu quero melhorar cada vez mais em algo específico, como eu falei antes, que vai me levar mais longe? Se eu trabalhar com a internet, eu posso pegar vagas do mundo inteiro. Então, por que também não entender como a internet pode me levar mais longe para eu não depender de vagas locais? Não depender das vagas de emprego só de Tupã, Bastos e região. Mas conseguir, assim, trabalhar em qualquer outro lugar do mundo, do conforto da minha casa. As histórias em quadrinho, não sei se vocês gostam da história em quadrinho, hoje em dia também, tem desenhistas do mundo inteiro. Por quê? Porque o cara compra uma lousa digital, ele desenha do quarto dele e ele envia lá para a DC, para a Marvel, esse desenho. E acaba saindo impresso numa série que vai para o mundo inteiro. Então, olha só, o desenhista já trabalha de casa, ele manda o desenho digitalmente para a editora que já publica isso. Percebe como hoje a gente é, de fato, mais fácil de ser trocado? Porque antes na internet era assim, você tinha que contratar alguém no raio da sua empresa, para o cara pegar um ônibus e trabalhar. Hoje não tem mais isso. Hoje, qualquer pessoa, de qualquer lugar, consegue pegar qualquer vaga em qualquer empresa. Então, mais do que a gente está acostumado com a instabilidade, mais do que a gente entender que todos os dias nós podemos ser trocados, é entender que isso também causa questões de pagamento. Como vou conseguir bons salários se a empresa pode me demitir e contratar outra pessoa que está precisando e pagar o mesmo salário ou até menos? Não é isso um problema que a gente vê hoje de salários baixos? Então, qual que é a saída para conseguir lutar contra esses salários baixos ou conseguir se destacar? É passar a ser cada vez mais indispensável, cada vez mais único no mercado. Então, hoje, existem várias pessoas que estão na minha área, no marketing digital, tudo. Mas, quantas pessoas têm tantos alunos quanto eu venho tendo? Quantas pessoas escreveram dois livros? Eu digo isso por quê? Porque eu estou em uma constante busca de diferenciação. Então, qual que é o diferencial de vocês? Qual é o diferencial que vocês vão trabalhar para os próximos anos? Isso daí só vocês podem responder, mas eu espero contribuir com vocês, tá? Eu espero estar ajudando com a plataforma também. Vocês podem me mandar mensagem, pode mandar mensagem no Instagram. Meu Instagram é palandivictor, P-A-L-A-N-D-I. E também eu vou estar respondendo qualquer mensagem, qualquer coisa que vocês quiserem. Beleza? Mas, fica aí a reflexão, então, para vocês, para o futuro, para as possibilidades e também para o que a inteligência artificial está preparando. Obrigado, espero que tenham gostado. Obrigado. Posso propor uma pergunta aqui? Olha só, está valendo na internet 15 mil reais, salário médio para webmaster. O que é webmaster? Que eu quero fazer esse negócio. Webmaster? Cara, isso aí é até uma profissão que começou lá na internet, lá atrás, que é basicamente a pessoa que sabe mexer com todas as partes de um site, de um servidor, ele tem um controle legal sobre o que mantém um projeto no ar. Então, ele vai entender de hospedagem, ele vai entender de otimização do site, ele vai conseguir manter o site no ar, fazer atualizações. Mas, inclusive, essa profissão está cada vez mais em extinção. Então, ela paga bem e, ainda assim, ela não é uma das profissões mais destacadas no mercado. Hoje, por exemplo, uma profissão nova está surgindo, é de engenheiro de prompt. Vocês sabem o que é engenheiro de prompt? O engenheiro de prompt é uma profissão nova, que é uma pessoa especializada em como fazer pedidos para a inteligência artificial. Então, por exemplo, você quer que a inteligência artificial te faça um contrato. Mas você não vai chegar nela e falar assim, olha, eu quero um contrato de confidencialidade. Porque ele vai trazer qualquer coisa. Se você souber pedir, eu quero um contrato de confidencialidade, que tenha essas informações, que funcione para esse caso, que não cometa esse erro, que não... Você consegue ter o quê? Um prompt mais completo. E o especialista em escrever esses prompts é uma profissão que está ganhando muito destaque e ainda tem poucos no Brasil que fazem. Então, é uma que, com o passar dos meses e anos, vai ganhar muito destaque. E quem pegar isso no início vai ter um grande futuro aí. Só fazendo um adendo no que o Palandre acabou de falar, nós aprovamos na Câmara Municipal de Itupão uma lei sobre voluntariado e toda justificativa legal para amparar a lei que a gente aprovou foi feita por inteligência artificial usando o chat EPT. Eu pedi para que ele justificasse a criação da lei municipal com base na legislação nacional e estadual do Estado de São Paulo e do Brasil e ele me criou toda uma justificativa legal que foi aprovada pelo Conselho de Justiça, pela Comissão de Justiça e foi votada. Ou seja, até para criar leis, a inteligência artificial pode ser uma boa ferramenta, ainda mais no ambiente de trabalho. Então, só uma informação sobre isso que o Palandre está falando. Exatamente. Então, até para gerar ideias também, ele é ótimo. Vocês vão, por exemplo, fazer algum trabalho e está sem ideia, dá para pedir ideias para eles. Pô, o que eu posso fazer de diferente sobre esse assunto específico? E ele vai trazer várias ideias que vocês podem estar usando para desenvolver melhor. Por isso que eu falo que ele é um parceiro mesmo. Você pode conversar com ele e até mesmo brigar com ele. Não, essa ideia está ruim, me dá uma ideia melhor. Não, isso aqui não está legal, me dá outra informação. E assim você vai construindo algo novo a partir de uma inteligência ilimitada. Muito obrigado, Vitor, pela sua presença aqui. Vai ser um prazer ter os seus livros aqui. Eu digo que já está emprestado, porque eu vou levar para ler. Então, não precisa... Brincadeira. Pessoal, vejam bem. É uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de pensar nesse mercado digital. A gente encerra aqui a palestra. Mas as ideias, não. Continuem pensando. Saibam como funciona a internet. Saibam como se programa o computador. Saibam o inglês e outros idiomas, se possível, também. Porque esse vai ser o futuro de vocês. É o nosso presente já. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor.